Pequeno e eficiente, este home theater tem tudo o que é preciso para assistir a um bom filme. A proposta é assinada pela dupla Cristiane Versan e Lisia Tavares. Olha que bacana! Nós estamos num home, numa residência unifamiliar, onde nós buscamos a integração entre a sala de jantar e o home. Como ele já é um espaço pequeno, nós conseguimos colocar um sofá de dois lugares. A ideia foi criar também um painel, acomodando todos os equipamentos. Fica escondido. É um painel, mas é uma estante também. A mesa de jantar já existia, era de oito lugares. E a gente adaptou ela para sete lugares. Como o espaço era pequeno, a gente conseguiu deixar ela encostada na parede, colocando um espelho no fundo para poder ampliar o espaço. Então, a ideia é que o pé direito, por ele ser de três metros e dez, a gente quis rebaixar ele um pouquinho, mas permanecendo ele com o pé direito alto, usando linhas retas, um desenho mais linear, para poder também, pegando no home e na sala de jantar. Como o ambiente é pequeno, a gente priorizou cores neutras, como a Cris falou, desde o bege, do fende, e só usando as cores em alguns detalhes, como nas almofadas, nos quadros, mas sempre esse tom neutro, só para aquecer o ambiente. A gente conseguiu usar, então, desde a mesa de mármore, que era a solicitação principal do cliente, a gente conseguiu mesclar com o tecido do sofá, que é um suede, um fende, e dando esse contraste com o painel em MDF amadeirado, dando esse aconchego para o ambiente. Nas cadeiras, são cadeiras mais escuras também, que são solicitadas pelo cliente para a gente usar, deu esse ar sofisticado com esse contraste dos materiais, né? O tecido da cortina é um tecido de linho, então também acaba dando essa sofisticação para o ambiente. A gente conseguiu usar esse espelho centralizando bem na mesa de jantar, para dar essa profundidade, esse aconchego também que precisa de uma mesa de jantar, com home, e dando também essa integração. Os quadros, a gente, fizemos eles neutros, mas ao mesmo tempo com cor, mas com uma cor mais terrosa, assim, para dar também um destaque para os quadros e ficar bonito no ambiente. A ideia também, principal, para fazer esse projeto, foi a gente analisar o perfil do cliente, que o cliente são um casal de jovens, recém-casados, que acabam recebendo muitos amigos, e então eles precisavam dessa integração na casa, mesmo tendo um espaço pequeno. Então eles conseguem ter a mesa de jantar, com a TV, às vezes também pode servir como sala de estar, né? O home, como pode também assistir para convidar os amigos para assistir um filme. Então acaba tendo essa integração para o perfil de cliente que a gente foi contratado. Programa Casa Sul Oferecimento Grey House Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shopping Alto da 15 Aqui seu projeto é possível Marili Decor Realize a decoração dos seus sonhos Marili Decor